Música Labarixira Russo Governo, ato promove o programa Educação Representante Russo Labarixira, Maria Alicia, ato a exigência, né? E a celebração Loro Mundial Labarixinha e a Palácio Presidencial Segunda Semana, né? Maria Russo Governo, ato fote decisão positiva, ato a forma Labarixira, no Russo Mós Governo, ato promove o programa Educação ato a capacidade Labarixirania e a essência Então vou dizer, mas que a responsabilidade é muito, ato a fote decisão positiva, ato a forma Labarixira no futuro e também é mais próspera o livro e a trenação, né? Também, a minha recomendação primeiro a minha recomenda a autoridades competentes, a líderes, a competência máxima ato a fote prioridade, a política, a senhora bem, promove o apoio ao ambiente ato a prática ambiente, a senhora bem mais sustentável a minha Rússia na Fátima, a líderes, a senhora bem competência ato a senhora bem, promove o programa Educação Liu-liu, programa Educação o ensame que ato a sensibilização com a mudança climática e a escola e a bairro tanto mas de comunidade e o todo Também, todos têm que ato a Labarixirania e a infância ser reconhecimento na lei que o ensato capta a ciência também, temos uso da parte competente a ato a fote prioridade educação para a sociedade e o todo especificamente para a Labarixirhoto na nação Timor-Leste Presidente do Instituto de Defesa e Direito Criança até tem Labarixirbarak, mas se enfrenta problema ou em também o sub-governo atorralo intervenção Infelizmente, Labarixirbarak e a nação jovem dané se enfrenta dificuldade em termos de acesso para atendimento à saúde nem bem a qualidade no impacto longo prazo para o bem-estar na saúde mental Labarixirania A IB é preciso continuar a serviço ou de assegura que a Labarixirbarak Malnutrição continua sai problema mas precisa ir ter a atenção Predição Labarixirbarak na entolo sofre crescimento carro liancelo raiz badak Também impacto se malnutrição nebema crônes Estatística nebema a loíta Laransuza não precisa intervenção urgente precisa intervenção nebema o tarjeto não coordenação de combate e malnutrição Lihussi fornece nutrição nebema dia balabar e coto e a Timor-Leste Presidente da República Jaram Jorta promete se colhia o governo onde o orçamento geral do Estado tem no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro não resolve o problema Labarixirania Portanto o orçamento geral do Estado se reflete o primeiro programa do governo do União cinco anos e não se não não tem no Rio sentimentos não é sem não dúvida não se não não tem no Rio sentimentos cometimentos que não seja jovem ninguém duvida Antes o governo Timor-Leste ratifica na Convenção de Direito Labarixirania e a TINARI RGUN do Atolo na Constituição RDTL artigo sanó recingual fobiba no garante a protese a Lavaric Sira Roto e a Timor-Leste tenha direito. Celina Lopes, Agustino da Costa, Giamen.